Vamos falar de uma boa notícia. Na cidade de Paulistas, a Polícia Militar realizou mais um dia de PM Mirim com estudantes da Escola Municipal José Pimenta. A criançada, aliás, a criança escolhida para ser o PM Mirim foi... Como que pronuncia o nome dele, hein? Eu sei que é Pablo Pereira dos Santos, mas o primeiro nome dele é difícil de falar. É com J.H., né? É Jaivisson, diferente. Jaivisson Pablo Pereira dos Santos. Ô, Jaivisson, se eu estiver falando seu nome errado, você não fica bravo, não. Aproveitar que você está fardado aí, ó. Fica quieto. Jaivisson, de 10 anos, né? Ele foi escolhido devido à disciplina, notas e participação nas aulas. Foi uma premiação, então, né? Na oportunidade, uma palestra sobre prevenção às drogas foi realizada no fim da palestra. A emoção tomou conta do local, né? Com a aluna Emanuele Cristina. A gente viu ali, entregou um presente em agradecimento para o Sargento Hélio. Deixando uma mensagem, né? Deixando claro para ela o sonho de ser PM, PM Mirim. Meu irmão foi... Sabia, meu irmão, o Eder Felício? Ele tinha carteirinha quando era criança, eu lembro direitinho, Amigos da Polícia. Tinha um programa assim, muito antigo, meu irmão é... Meu irmão deve ter 54 anos, né? 55. Quer dizer, nessa época aí, meu irmão recebeu a quarteirinha de foto de Amigo da Polícia. E meu irmão se tornou policial. Curioso, né? Curioso. Isso aí é... Semerar coisa boa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.